Bom dia amigos do canal, hoje eu vou mostrar aqui os novos integrantes, vocês podem ver aí, já tem um aqui fora, a esperteza, vou puxar um pouquinho a caixa dela aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar, chocou três, chocaram três aí, olha que bacana, tem dois ovos ainda, vou ver se eu consigo pegar um aqui, que ela é um pouquinho brava, só para vocês verem na mão, olha, lindo demais, olha para ele, a mãezinha deles, a nossa branquinha, esse aqui é um pouquinho menor, vou pegar ele aqui para vocês verem, esse aqui é um pouquinho menorzinho, mas tem aquele outro que é maior um pouquinho, então esses aqui são os novos integrantes aqui das nossas ângeles, né, ela é mansa, olha aí para vocês verem, espetáculo, calma menino, fica tranquilo,